Olá, investidor! Eu sou Maurício Ferraz, gestor da Votorantim Asset Management. A Votorantim Asset Management é a gestora de recursos de terceiros do Banco Votorantim. A Votorantim Asset já tem mais de 20 anos de experiência no mercado e 45 bilhões de ativos sob gestão distribuído entre fundos estruturados e fundos líquidos. Aqui na plataforma da Mirai Asset nós temos quatro fundos. O primeiro deles é o Eagle, nosso fundo de renda fixa. O Eagle já tem um histórico bem longo e consistente, com volatilidade baixa mesmo nos períodos de maior estresse no mercado. Lembrando que ele é um fundo com liquidez em D mais 1 e aplicação mínima de R$ 1.000. O segundo produto é o Equity Head, nosso fundo multimercado com exposição em renda variável. O Equity Head procura gerar retornos através de duas estratégias, Long Short e Direcional. É um fundo voltado para o investidor que quer diversificar um pouco a sua carteira, tem liquidez em 11 dias úteis e aplicação mínima de R$ 5.000. Além disso, nós também oferecemos mais dois fundos de investimentos passivos. O primeiro deles é o Inflation, que procura replicar a rentabilidade do IMA B5. Esse é o índice que oferece proteção contra a inflação. O Inflation tem liquidez em 1 dia útil e aplicação mínima de R$ 10.000. Por último, temos o Cambial, nosso fundo passivo que procura replicar a variação do dólar. É um fundo voltado para o investidor que quer manter uma posição comprada nessa moeda, tem liquidez em 1 dia útil e aplicação mínima de R$ 1.000. Bom investidor, eu espero que essas informações te ajudem a escolher o seu próximo investimento. Lembrando que você consegue mais informações no nosso site www.van.com.br. Nossos produtos estão disponíveis na plataforma da Mirai Asset. Muito obrigado pela atenção e até logo! Música 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 Música